Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma bela chácara em condomínio fechado um lugar muito gostoso, vocês já vão ver que tem um campinho de futebol antes da chácara depois da chácara ali uma bela casa com três dormitórios, um mesamino, um espaço de dormir maravilhosa, maravilhosa, venha conhecer cada cantinho desse lugar meu nome é Leia Fernandes, sou corretora de imóveis da KF Móveis Ibiúna, vamos lá olha só como nesse vídeo você, ousada né, que na hora de trabalho não pode fazer isso mas olha o barulhinho gente, imagina isso daqui com seus amigos e esse lugar todo aqui para você passar o seu final de semana, de você compartilhar, fazer uma bela festa, ficar com a sua família uma casa muito linda gente, realmente um encanto isso aqui tudo esse lugar aqui é o espaço gourmet da casa, que ele também aproveitou para fazer um belo salão de jogos gente, olha que trio mineiro, caprichadíssimo nós temos aqui uma bela churrasqueira, olha o acabamento dessa churrasqueira, que coisa maravilhosa um forno que tem medidor de temperatura e o nosso famoso fogão de lenha e aqui a bela bancadinha na frente do fogão de lenha que serve para poder segurar as panelas olha para você ver a bancada desse lugar, tudo muito bem feito, um acabamento impecável gente, é um lugar que não tem efeito é muito gostoso, tudo isso de frente com a piscina do imóvel aqui nessa lateral tem um banheirinho, que serve de apoio aqui para a sua visita para a sua festinha, para ninguém precisar ficar entrando dentro da casa para poder usar o banheiro do lado de fora o lavatório olha que gostoso, uma piscina de vinil, com belo acabamento todo em vidro em volta e a vista daqui gente, que coisa mais linda o visto tomar aqui é o acesso do corredor, onde vão dar para os três dormitórios que todos são com porta-balcão virada para a piscina esse é o primeiro dormitório veja que belo dormitório um lugar bem gostoso e você vai ter essa vista para a piscina logo aqui você vai ter o segundo dormitório que também é muito gostoso bem espaçoso que também vai ter toda essa vista aqui para o espaço dormir da casa e da piscina logo aqui é o banheiro de acesso dos dois dormitórios olha que banheiro amplo, bem acabado, com box e desse lado é a suíte aqui também tem uma bela vista ali do espaço dormir um quarto bem aconchegante e aqui você vai ter acesso a suíte no imóvel aqui também uma suíte bem aconchegante um banheiro bem arrumadinho muito legal isso daqui essa casa tem um diferencial porque ele também fez uma esticou o espaço dormir da casa fora o lado de fora que tem uma churrasqueira aqui também você vai ter uma churrasqueira uma mesa para você tomar um café da manhã com a vista maravilhosa para a piscina e logo aqui o acesso da casa onde nós vamos ter a cozinha a sala de jantar e a sala de estar que é onde estão os sofás ali aqui nós vamos ter uma escada que vai subir para o mezanino olha só que mezanino aconchegante para você ver a altura da casa nós estamos aqui na parte superior onde fica a cozinha e a sala e ainda tem um espaço alto e a vista né que é maravilhosa nessa parte do mundo gente olha que coisa mais linda a vista daqui ele fez uma salinha de tv né nesse lugar mas você pode fazer um escritório um home office a vista daqui de cima na sala de jantar e um porta-lhe de saída olha só que interessante essa propriedade tem uma área de serviço uma lavanderia até que ampla dá para pôr bastante armário e fica aqui de frente com o pomar da propriedade então esse imóvel gente é ideal tanto para moradia quanto para lazer olha que gostosa a integração aqui do espaço gourmet lavanderia e a cozinha do imóvel para vocês verem a partura desse imóvel olha o tanto de laranja que ficou no chão que se perdeu e antes o tomado fica muito bem existe aqui o limão siciliano limão caiti laranja mexerico limão caipira um bosque natural com árvores da lata latina gente isso daqui é uma graça imagina só ter tudo isso dentro da sua propriedade é realmente maravilhoso olha que legal a integração desse imóvel nós estamos aqui na parte aonde é possível pintar uma varanda aqui é o espaço gourmet ali é a piscina ali é o espaço onde vai ter a cozinha e mais uma extensão de um espaço que tem uma churrasqueira os três dormitórios nos fundos da propriedade aqui atrás nós vamos ter todo aquele pomar maravilhoso que eu mostrei para vocês e de frente da propriedade um campinho e todo aquele espaço em verde veja que maravilha é tudo isso aqui simplesmente perfeito o terreno é grande um lugar que daria para você morar confraternizar viver em meio à natureza muito bom tudo isso daqui olha aí gente um belo pequeno para você brincar com futebol ou fazer um futsal aqui ou fazer uma quadra de bolha um lugar muito gostoso fica ali perto da propriedade gente olha que interessante vai do tamanho do terreno na frente do terreno um belo terreno top gramado é realmente uma excelente propriedade maiores informações estão aqui abaixo na descrição desse imóvel de tudo que é pertinente a esse imóvel se inscreva no nosso canal curta esse vídeo ative o sininho aqui a gente está sempre com boas novidades agende a sua visita para ver esse imóvel que é maravilhoso e até o próximo vídeo gente e tchau 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 Tchau, tchau.